Você se frustra, você fala, ai, eu não consigo lembrar de nada do que eu aprendo, né? Não adianta nada você ficar vendo 8 milhões de publicações no Instagram e não saber o que fazer com essas publicações. Aprende um monte de gíria, um monte de frases informais e aí não sabe o que fazer. Como que a gente faz para aumentar o vocabulário sem precisar de um esforço extremo? Porque essa é uma das coisas que mais faz vocês travarem na hora de falar. E aí, essa aula vai ser uma aula colaborativa. Vocês vão me contando quais são as estratégias de vocês. Eu vou analisando essas estratégias e a gente vai colocar no papel para criar um guia, um passo a passo para você aumentar o seu vocabulário todos os dias sem esforço. Por que eu falo sem esforço? Porque muitas vezes vocês têm a sensação de que você só vai conseguir, de fato, aumentar o seu vocabulário quando você fica muitas horas por dia vendo listas de palavras e essas coisas. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. E essa primeira pergunta aqui aparece demais para mim quando vocês querem melhorar o vocabulário de vocês, né? Vocês me perguntam, Elisa, listas de palavras servem? Porque muitas vezes vocês encontram aí pela internet listas de palavras. E isso não vai fazer você, na verdade, melhorar o seu vocabulário. Isso, ao contrário, vai ficar um sofrimento. Sabe aquela lembrança que a gente tem de ficar tendo que decorar a coisa da escola? Sabe? Tipo, teridófita. Sei lá, umas palavras estranhas que a gente tinha que ficar decorando nas aulas de biologia, nas aulas variadas que a gente tinha aí pela vida. Eu não sei se você lembra disso. Briófita, teridófita. Aí você tinha que ficar decorando aqueles negócios. Aquele negócio não fazia sentido nenhum, né? Só que para que você consiga realmente lembrar da palavra no momento em que você precisar da palavra, isso não vai adiantar em nada. Olha como é contraintuitivo, né? Porque a sensação que a gente tem é que a gente poderia pegar o dicionário e sair aprendendo palavras. Então, eu queria que você soubesse, assim, lista de palavras só vai servir se você souber usar uma lista de palavras. Então, vamos lá? Aprender várias palavras soltas não vai te ajudar. O que vai me ajudar, então? O que vai te ajudar, vamos por assim, você precisa aprender em contexto. Quando eu falo em contexto, o que significa? Significa, de alguma forma, que de fato pareça útil para você e seja útil para você. Quando e como parece e é útil para a pessoa? Quando você vislumbra no seu cotidiano a real possibilidade e necessidade de você usar aquelas palavras. Em todo caso, o que é interessante é que você crie diálogos, textos, onde se encaixam as palavras. Porque só sair aprendendo palavras, assim, tipo, às vezes as pessoas falam assim, ah, você fala francês? Como fala tal coisa? Como fala tal outra? Isso não vai fazer a pessoa falar francês. Então, tome muito cuidado com isso. As palavras novas que você aprende precisam sempre estar em contexto, senão vai virar um sofrimento. Você vai ficar pensando, meu Deus, mas eu aprendi essa palavra, mas eu não lembro. E isso é porque você não sabe ativar o seu aprendizado. Você fica aprendendo de forma passiva, tá bom? Então, quando eu falei para vocês de categorias de palavras, é uma estratégia muito legal. É você pensar numa certa família. Como assim uma família? Por exemplo, se eu penso família, escritório. Eu estou aqui num escritório. E aí eu começo a olhar as coisas que tem em volta de mim. E aí isso serve olhar para os ambientes em que você vive. Olhe para a sua cozinha e comece a pensar as ações do seu cotidiano em francês. Então, você vai, tá no banheiro, né? Pode ser qualquer coisa. Entrei no banheiro. Como é que eu falo entrar no banheiro em francês? Como é que eu falo fazer xixi em francês? Como é que eu falo lavar as mãos em francês? Como é que eu falo torneira? Quando eu começo a despertar essa curiosidade constante na minha vida, isso fica muito mais fácil da gente manter, tá bom? A gente só aprende palavras e a gente repete. E não repete soltas, né? Como a gente viu no primeiro slide. A gente repete em contexto. Então, por exemplo, o professor está falando como palavras de xixi? Faire pipi em francês. Faire pipi. Esse tipo de curiosidade é muito importante, né? Porque são coisas que todo mundo... É uma necessidade básica. Não é uma coisa que... Ah, ninguém vai precisar de isso, nem nada. Então, como que eu crio a habilidade de ser essa pessoa curiosa que vai sempre me perguntando. Eu estou num ambiente, eu posso aprender um monte de palavras novas em francês. Basta que eu tenha a curiosidade de fazer isso. E para isso, você não precisa de muito esforço. Para isso, você não precisa de muito nada, na verdade. Então, assim, a resposta. Listas de palavras servem? Só vão servir se você aprender em contexto. Como que eu aprendo em contexto? Eu posso criar diálogos, textos, onde se encaixem as palavras. Eu preciso, em todo caso, usar as palavras. E não só ficar falando a palavra solta. Aí, que tipos de categorias? Então, famílias de palavras. Aí, eu vou colocar alguns exemplos aqui. Que palavras a gente encontra em um escritório? Em uma cozinha? Em um quarto? Porque quando você começar a fazer esse exercício, você vai ver que você vai ser obrigado a achar verbos, palavras que descrevem coisas, objetos, todo tipo de coisa. Até mesmo sentimentos, etc. Isso aqui é tudo a partir da sua necessidade. E não de uma lista imposta para você. Olhar para os ambientes em que você vive e buscar dizer as ações que você faz. É uma ótima forma também de você fazer isso. E aí, você está vendo que é sem esforço? Porque você não precisa parar para estudar francês. É só você seguir avançando. Aqui, ler e escrever. São duas coisas essenciais aqui também para a gente aumentar o nosso vocabulário de forma que a gente nem perceba que a gente está aumentando o vocabulário. Por quê? Porque a leitura, ela tem um ritmo específico. E esse ritmo específico da leitura permite guardar o que aprendemos. Às vezes, um dos erros muito grandes das pessoas é que vocês acham que só ouvir faz vocês aprenderem. Mas, na verdade, você precisa ler e escrever. Ler e escrever. Agora, por que escrever? Desde o começo do seu aprendizado, aprendeu algo novo? Anote. Esse é um hábito que vocês precisam criar. Se você não criar o hábito de anotar as coisas que você aprende, elas vão embora rapidinho. Se eu contar para você o que eu almocei hoje, provavelmente você vai esquecer daqui a duas horas o que a Elisa falou que almoçou hoje. Porque isso não foi uma experiência para você. Então, a gente precisa criar experiências para que aquelas informações que você teve acesso se transformem em conhecimento para você. Só que isso só acontece em contexto de comunicação, falando, por exemplo, ou escrevendo. Eu não posso só ouvir e aquilo, de fato, me marcar um tanto que eu lembre de tudo. Então, também essa expectativa de você lembrar de todas as palavras não é uma boa expectativa, porque você se frustra. Você fala, ai, eu não consigo lembrar de nada do que eu aprendo. Na verdade, não é que você não lembre de nada, mas é que você não coloca as coisas em movimento. Você não consegue, não usa, né? Não adianta nada você ficar vendo oito milhões de publicações no Instagram e não saber o que fazer com essas publicações. Aprende um monte de gíria, um monte de frases informais e aí não sabe o que fazer. Então, as categorias de palavras. Como que você faz isso? Cria no seu caderno, por exemplo. Então, você vai ter que ler e escrever. Como que eu vou encontrar palavras novas? Você digita uma dessas palavras no Google. Aí você vai encontrar um monte dessas palavras. E isso vai te obrigar a encontrar outras palavras que acompanham essa palavra que você escreveu e que você talvez ainda não conheça. Uma ferramenta muito legal é que vocês passem a usar e até, na verdade, nessa coisa de categorias de palavras, usem o Google Imagens. Por que o Google Imagens? Porque o Google Imagens, ele permite que você não use a tradução. Que você reconheça aquela palavra pela imagem que ela tem. Ler e escrever. Ler o quê? Ler livros, ler artigos, ler descrição de fotos no Instagram. Ler tudo o que for possível. Porque qualquer coisinha, qualquer desculpa para você estar lendo vai fazer com que você aprenda alguma coisa nova. Basta você ativar o modo de curiosidade. E aqui, esse ponto que é essencial. Se você não tiver constância e consistência, você não vai lembrar das coisas. A gente só aprende as palavras que a gente repete. E a gente só aprende, de fato, se você faz mais de três vezes na semana. Por isso que a gente entra num assunto que eu sempre falo para os meus alunos aqui. Você não pode parar a sua vida para ir para uma aula de francês. Então, você tem que trazer o francês para a sua vida. Não dá para você parar a sua vida para ir para o francês. Agora, como que a gente faz isso? Ritualizando um pouco mais o nosso contato com a língua francesa. Às vezes, vocabulários... Aprender vocabulário decorando alguma coisa não é a melhor forma possível. Por quê? Porque na hora de uma conversa real, você não vai usar aquela conversa decorada, sabe? Aliás, decorar não é uma coisa muito legal. Eu gosto mais que vocês tenham a habilidade de usar as palavras em contextos diferentes do que ficar fixo numa única frase, por exemplo. Para não aprender palavras soltas, posso aprender a decorar formas... Então, decorar eu não gosto, Glyde. O que eu gosto é assim, pega uma palavra que você aprendeu e tenta colocar essa palavra em várias frases diferentes. Isso vai fazer com que você tenha um espectro maior. e aí você consiga adaptar mais facilmente. Se você decora uma frase para uma palavra, isso não vai te servir muito. Na hora que surgir uma situação de comunicação, você não vai saber o que fazer com aquela frase que você decorou. Então, não é muito útil. Prefiro que você tenha a habilidade de usar a palavra. Você percebe? Merci. E à très bientôt. Tchau, tchau. Tchau, tchau.